Olá Fera, nesse segundo dia de prova do Enem, nós esperamos que você tenha saído dos quesitos de hoje lá para cima nos resultados finais. Professor Marilson está aqui conosco de inglês e vai comentar agora as cinco questões que nós tivemos na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nosso amigo Marilson, e aí como é que foi hoje a parte de inglês? Olá Fera, acredito que vocês se saíram maravilhosamente bem, primeiro porque não nos causou surpresa, né? O Enem tem um padrão de prova, tem um standard que normalmente mantém. Não houve assim surpresas? Não, não, em absoluto, em absoluto. Veja bem, o que ocorreu foi a colocação de cartoons, a colocação de poemas, a colocação também de mensagem musical, abordando uma mensagem de Jim Hendrix e também da famosa autora do livro de Harry Potter, J.K. Rowling. E consequentemente foi uma prova bastante diversificada, com abrangência de conteúdo bastante atual e dentro daquilo que o Fera vinha trabalhando, veio trabalhando ao longo desse ano. Ou seja, trabalhar com imagem, leitura, interpretação e acima de tudo encontrar os fundamentos na abordagem do próprio quesito, que normalmente já nos dá uma ideia bastante clara ou dá uma ideia, não digo bastante clara, mas muito positiva do que vai ser abordado na questão. O vocabulário foi acessível, a estrutura linguística acessível para essa multidão de candidatos? Perfeitamente acessível. Eu diria que o aluno de primeiro ano e segundo ano também deve ter feito uma prova maravilhosa, aquele que fez por experiência. Sim. Porque a linguagem que ele utilizou foi a linguagem do cotidiano. E temas atuais, temas bastante corriqueiros que você vai encontrar no dia a dia mesmo. Próximo do próprio aluno, né? O próprio aluno está no dia a dia. O tema próximo do dia a dia dele. A abordagem do texto de J.K. Rowling, que é o Harry Potter, é perfeito para o aluno. Ele entendeu perfeitamente outra coisa, Zé. O texto em si, ele foi diminuto, foi pequeno. Portanto, a gente fica preocupado às vezes com o texto longo, né? É, fica preocupado com a extensão, é verdade. E o aluno fica já preocupado também com as outras matérias, outras... Não, nessa prova de inglês, a abordagem foi bastante objetiva, o texto bastante claro e acima de tudo a linguagem dentro daquilo que o aluno sabe, sem nenhuma dúvida. Maravilha. Então vocês têm aí um bom começo, não é? Para aqueles que fizeram inglês na prova de linguagens de hoje. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários para vocês. Até já.